Salve, salve amigos da Rádio Coringão, clássico majestoso em Brasília, infelizmente com torcida única, mas a Fiel sempre se faz presente. Sábado esteve presente no hotel e eu tô aqui com o Inácio, representante de liderança aqui da Sub-7 do Galães da Fiel de Brasília. É uma história, né, da trilha, um pouco longe de São Paulo, mas tem uma história que a gente recebe entrar. Na verdade, o projeto de São Paulo só é a gente e o Japão, né, com o Suissem, que são todos os aviões. Foi a história de cinco irmãos que correram atrás, serviram no correio brasileiro, que é um meio de comunicação ali do UBF, e que agregou vários corintianos e na primeira reunião deles, inclusive, quase 500 pessoas que reuniu. Disso, em Salmoçal, cresceu cada dia a mais. A gente aqui só tá tendo uma continuação do legado que eles fizeram naquela época de 1913. Estamos com 41 anos de Sub-7, graças a vir no local curto sumoso, sustentada pelo próprio corintiano daqui do DF, que ajuda a sua casa a sobreviver. E é isso aí, irmão. Ontem a gente tentou fazer o máximo que a gente podia pra apoiar o Corinthians, que não tem nada na nossa vida que seja mais valioso que exaltar o nome do Corinthians. Infelizmente a gente não poder estar presente, que tanto o Corinthians apoiando o 90 minutos dói muito no nosso peito, mas vamos fazer o nosso papel aqui. Vamos estar aqui cantando os 90 minutos, mandando mensagens positivas pro Corinthians, e pedindo a São Jorge, a Deus que abençoe e traga essa vitória pra nós. a gente tira a gente desse momento que a gente vem vivendo e vamos levantar a cabeça e vamos pra cima, né? É pra ver com o resto que a gente tem organizada. Ter uma sub-7 fixa e tão longe do São Paulo do Sul, é um trabalho. A gente tem coisa que a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer, mas a gente tem que fazer a estrutura, né? Em média de associados aí pra acima de aviões, no banco de dados que a gente tem, eu acho que tem em média de 4 a 5 mil pessoas que são associadas, que são moradores do UDF. E isso em pessoas que já se associaram, que hoje em dia pode ter se falecido, ou em pessoas novas que chegaram. Mas tem uma contabilidade de mais ou menos 5 mil pessoas. Tem que atendidão de pessoas cegas, a gente tem em média de 100, pessoas que já estão ali nas casetas, que já estão disponhando. A gente tem um grupo que a gente funciona como um plano Fiel, que a pessoa tá com 20,50, de 30,50 reais, pra fazer a matéria de vocês, que tá, cada meio, pra dar suas contas. E a gente acha que, com ser um gabinete da Fiel, com ser dominante, a gente não deve depender de outras pessoas que a gente tem em média de relatório de reino, conhece a InfinitiQ, a sua nova parceira de negócios. Além de visitar também, a InfinitiQ, saber que a gente tem que ajudar os aviões, a gente tem que conseguir ajudar o Borinches, assim, entre os vistas, e os vistas diferentes, a gente não estaria junto, a nossa razanha, ele dá uma precisão. Fecha o caixa na maior possibilidade. E aí, segundo o Data Fiel ontem, que a gente fez a contabilidade, 100 de 400, eu fiz a porta do hotel. Uma galera chegou junto com o T3, como é que tem essa colocação, e na montanha, como é que tem a preparação. Então, é bem complicado, não estou sabendo a hora de algumas informações, mas devido à logística de segurança, a gente não pode publicar, mas começamos a fazer aquela provocação de, chamando os bebês, as pessoas, convocando para estar lá, jogando junto. Então, se bem, se vai agregar uma pessoa que saímos daqui da subsídia de média, a gente faz as pessoas, pegando os lados, a gente não tem nada, se dá no lado da vida, a gente não tem nada, mas começamos ao nosso sentimento, com a gente hoje, que é guerra, que é guerra contra o Espírito Santo. Conseguimos expressar isso com os jogadores, por 20 anos, o DF, que não tem tanta oportunidade de gol, conseguiu ter essa possibilidade de descolamento. A gente faz um convite para todo o curitiano do DF, do entorno do DF, que a gente sabe que tem várias cidades, até a gente são próximas, e várias cidades do entorno do nosso público. Tem que estar ali, durante 17, normalmente, em dia de clássico, tem que estar aqui, de qualidade. Gente, a gente está aqui nos locais hoje, A gente está aqui nos locais, mas a casa de todo o curitiano está aberta, e toda gratuita, barras, recursos acessíveis, estão ali para bebidas, com alimentações, e aqui é a casa de todo o curitiano, você está bem-vindo, você está bem-vindo, você está bem-vindo. Então é isso, um ponto corintiano aqui no DF, estão todos convidados.